Eu achando que usar contenção ia ser de... Oh-oh, parece que essa contenção precisa de um pouquinho de ajuste, tipo, fazer outra. 100% concordo com você, não tem como usar desse jeito por causa disso. A sua contenção tem esse espacinho aqui que ficou sobrando, deveria entrar totalmente o dente. Senão você vai ficar falando assim. Outra coisa que provavelmente tá incomodando você é que pode tá machucando a sua gengiva. A parte que termina o plástico da sua contenção tem que contornar a ponta do dente, aqui onde começa a gengiva e não passar da gengiva. Senão vai machucar, você não tem como usar. A opinião é que teve algum erro na hora de moldar, isso às vezes acontece. Então é só você ir com o seu dentista e trocar, refazer essa contenção.